Tá tudo bem por aí? Então tá, mais uma vez juntos em Olha Quem Está Falando. E hoje nós vamos conversar com uma voz feminina muito conhecida e de muita experiência também, claro, ela com muita história para contar, você vai conhecer um pouquinho mais hoje da vida da dona dessa voz. Eulina Rego, Eulina, obrigado pela recepção, pelo carinho. Eu que agradeço o convite, eu achei a ideia, a sua ideia genial, que é trazer o rádio para o vídeo e dar a chance das pessoas conhecerem os locutores, conhecerem as histórias daquelas vozes que eles escutam. A voz tem uma mágica, quem escuta cria um desenho, né? Às vezes ela fica assustadíssima quando vê que aquela voz não corresponde de forma nenhuma com o que ela imaginava. Sempre não corresponde. É porque quando as pessoas imaginam, não que seja mais bonito ou mais feio, mas é porque é diferente. Não, é porque faz um desenho, é, faz um desenho. É, é porque é diferente. Eu já tive várias dessas decepções. Quer dizer, eu não, né? Estiveram comigo, né? Sensacional. Sim, é. Quando eu estava lá na Fluminense, o pessoal pensava, tinha um amigo meu que era jornalista, desculpa, eu não lembro o nome dele agora, muitos anos que eu não vejo, mas eu me divertia com ele. Ele era muito novo e morava no Santo Cristo. Aí eles diziam que todo mundo lá era fã da minha voz e que eles me imaginavam como aquela namorada do coelho Roger Rabbit. Ah, sim. Era aquela, esqueci o nome, ela veio com aquele negócio de piteiro, tudo assim. Aí no dia que eu saí da Fluminense, ele falou assim, suicídio geral. Em Santo Cristo, ninguém mais vai te ouvir, porque eles só gostavam da Fluminense e do rock. Sensacional. Oi, Lina, como é que começou a sua carreira e quando, né? A minha carreira de rádio é engraçada porque ela não foi planejada, eu não fiz nada para me levar para o rádio. Eu simplesmente era fã de rádio desde a infância. E até que um dia eu era criança, adolescente, apurrei muito minha mãe e ganhei no Natal um radinho. Porque eu gostava de, até hoje eu durmo tarde, eu não consigo dormir 8 da noite, acordar às 4 da manhã e falar, ó, Kellogg, fica feliz. Não funciona assim para mim. Eu preciso... Até porque você tem uma voz mais grave, né? Acho que de manhã ela deve ser um... Não, de manhã eu tenho voz de sapo amarrotado. Eu evito de gravar, de fazer. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa assim de manhã, então eu tenho que fazer uma coisa assim, que é passar a noite em claro. Eu nunca falei para ninguém. Eu passo, é verdade, eu passo a noite em claro porque eu não consigo dormir. Então eu passo a noite em claro para de manhã eu já estar no pique. Quando eu saio, então enquanto eu estou trabalhando no rádio, eu estou ali, uau. Acabou, eu entro na pirambeira e vou embora, né? Acabo, vou dormir, não me aguento. Então eu ouvia, naquela época era a Amy. Então eu adorava a Mundial e a Tamoio. E a Mundial eu tinha uma paixão especial por causa da forma informal que eles faziam aquilo. Por exemplo, nota jornalística, geralmente tinha aquele tom, assim, de meus pêsames, né? Aconteceu tal coisa, não sei onde, eu me lembro, não sei o mesmo, que a notícia fosse boa. Mas a Mundial não fazia isso. Ela ainda por cima me aparecia com umas notícias que ninguém dava. Eu me lembro, eu queria lembrar o locutor, que não sabe que eu não me ligava nessas coisas, mas eu era apaixonado. O cara, o locutor começa assim, desanunciou a música, tocou não sei o que, não sei o que. Olha, estavam dois cidadãos sentados no banco da Praça Tal, não sei aonde, no centro do Rio, quando eles resolveram se estapear. Era uma notícia que não tinha importância nenhuma, mas que era engraçadíssima. Então a Mundial já tinha essa coisa desse frescor da vida real. Você é carioca? Não, eu sou niteroense. Ah, mas está aqui na região, está perto. Está perto não, na verdade, assim, Rio e Niterói são acessórios, né? Agora mais do que nunca, porque antes era Guanabara, então tinha uma coisa, o Niterói era de outro estado. Sim. Mas na verdade sim foi isso, quem mora em Niterói trabalha ou estuda no Rio. Ah. Então, e quando você convida os amigos do Rio para ir a Niterói, eles acham que é longe demais, mas você vem todo dia. Ah, mas nem tanto, é porque é a coisa. Não, mas eu sempre falo assim que o Rio é muito mais longe de Niterói do que Niterói é do Rio. Então eu era apaixonado por rádio, mas nunca entrei na vibe do negócio ali de trabalhar. Nunca entendi isso como uma coisa. Eu fiz publicidade de propaganda, na faixa, na Ilha Alonso, e lá tinha uma sala de rádio que eu sempre passava. Eu entrei na faculdade inteira, tinha uma sala de rádio que tinha escrito sala de rádio. Eu jamais entrei lá. Eu olhava, sei lá, tinha um certo respeito assim, achava legal. Eu podia entrar no Instituto de Televisão, de rádio eu nunca entrei, não sei porquê. Dava um doar travado. Aí eu saí da faculdade, comecei a procurar trabalho no ramo, fiz também aquela ESPM, eu fiz um curso de gerência de marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí um belo dia eu falei assim, eu já estava casado, já estava com um filho pequeno, eu falei assim, eu quero trabalhar em alguma coisa dentro dessa área, mas não sabia o quê. Aí um dia apareceu, no jornal Fluminense, apareceu, precisa-se de contato de vendas para a empresa de mídia, uma coisa assim. Eu bati o olho e falei, isso deve ser lá na Fluminense. Aí eu fui, atendi o anúncio e aí eu fui contratada, então eu passava o dia inteiro na rua vendendo a Fluminense. Isso é engraçado porque na época, aí conheci todo mundo, aí eu fiquei fã de todo mundo, né, porque só fera no ar. Já estava a rádio no ar. Na verdade não era para vender o jornal, era para vender a Fluminense FM e a Eme. Mas a Eme naquela época, ela estava muito parada, hoje não, ela está revitalizada, mas estava muito parada, então não tinha nem como vender aquilo, ela tinha um outro esquema, era para vender a FM, que era maldita. Aí eu comecei a vender aquilo e meu chefe, eu tenho que falar isso, porque é uma pessoa que nunca mais eu vi na vida, mas eu sou totalmente fã e agradecido a ele, Paulo Bate, que era o contato de rádio, ele era o gerente. Quando ele saiu dali, foi para outras rádios aqui no Rio, ficou top e depois foi para São Paulo. Então é um cara fantástico. Bom, aí um dia, depois o contato é assim, você passa o dia inteiro andando, batendo em portas, procurando falar com pessoas, às vezes a pessoa não queria falar, não estava afim, ou não podia, estava ocupada, não sei o quê. Eu trazia aquilo, escolhia quem podia gravar, a locutora que pudesse gravar, que sempre ficava... Lembra quem estava lá? Lembro, vou te falar já. E o operador, que era o Jorge Santos, que a gente chamava de Jorge Brinquinho, que eu considero o mestre das carrapetas. Ele era capaz de fazer qualquer coisa, porque a Fluminense, na época, ela não tinha um equipamento com financiamento para poder manter aquilo em supermanutenção. Então você tinha que ser extremamente criativo, extremamente enlouquecido para poder fazer aquilo. Acho que até com cuspa ele editava, entendeu? Ele era o maestro daquilo. Ele foi quem me treinou a conseguir fazer comercial. Então foi assim, um belo dia, eu estava lá sentada, exausto, o Paulo Bates não estava mais lá, então era uma inspiração para mim. Aí eu olhei e estava a Marcinha Santos, que a gente chamou de Marcinha Maria no ar, era a locutora e produtora na Fluminense. Estava gravando um texto meu, e ele estava sentado, era eu que produzi os textos também, e ele estava sentado gravando. Aí eu falei assim, gente, eu estou exausta, três meses andando, como um dromedário no deserto. A Marcinha, não preciso nem ficar aqui, acho que eu não vou nem pedir demissão. Eu vou levantar, pensando nisso, eu vou levantar e vou embora. A Marcinha é perfeita, vai ficar dez, não tenho o que dizer. O Jorginho é perfeito, vai ficar dez, quer dizer, não tenho do que dizer. Quer saber? É isso, está tomada a decisão, eu vou embora. Na hora exata, em que eu fiz assim, para levantar, que eu ia dali embora, eu ia só falar assim, e eles pensaram, eu não ia voltar mais, eu não ia nem pedir demissão, eu ia embora mesmo, porque eu estava desanimada. A Marcinha deu uma errada, aí o Jorginho parou tudo, e ele tinha com tudo no ponto, era uma coisa de maluco, era um LP aqui, um cartucho ali, ele montava aquilo tudo ali, depois ainda recortava, era um negócio de maluco, um mestre. Nessa hora que eu fiz assim, a Marcinha errou, ela virou assim, eu, Lina, a gente está precisando de uma locutora, você não quer fazer um teste de locução, não? Eu acho que eu ganharia uma Olimpíada, porque eu estava levantando desanimada, daquilo virou um salto olímpico. Eu fiquei numa felicidade horrível, como diz uma amiga minha, eu fiquei numa felicidade horrível, eu acho que eu fiz o teste de locução mais rápido do Velho Oeste, porque quando eu fico animado, eu fico em alta velocidade, né? Então, eu passei de zero a mil. Que sensacional. A minha ideia era, inclusive, continuar sendo locutora, e contato de rádio, porque eu achava legal, acho que os caras iam dar mais atenção. Você já tinha pensado nisso antes do meu teste? Não, não, não. Eu pensei na hora, porque eu não imaginava que aquele convite acontecesse. Eu estava indo embora. Foi só porque ela errou. Ela falou uma palavra, deu um, né, um traga até dois pratos de trigo, para fazer três pratos de tragar. E aí, que é normal. Que é normal, né? E aí, a partir daí, eu passei a ser locutora, e aí a rádio, por uma questão de contrato lá, eles já sabem que não era legal eu ter as duas funções, de contato e locução. Aí, enveredei pela locução, o amor do rádio, bateu, porque assim, eu funciono de forma a trabalhar coletivamente, e o rádio reflete isso, acho que é por isso. O rádio é vida. O rádio está vivo, ele está acontecendo. Você está respirando, o ouvinte está ouvindo você, ele sabe isso, ele sente isso. Eu comecei a fazer a rádio na Fluminense, quem me treinou? Então foi Marcinha, e Jorginho, que abriram essa porta para mim. O ano? 80 e alguma coisa, 40 a terra. Desculpa. 80 e... 70 ou não? Ah, eu não sei. Tudo bem. Se você quiser, depois eu dou uma nota. Escreve nos créditos. Eu só sei olhando o cartelho de trabalho, porque eu não lembro. Ah, não, está ótimo. Mas quem estava lá, de repente vai dar para... Vamos lá. Era a Márcia Maria e a Milena Ciribelli, que era quem treinava as locutoras novas, nessa época, treinava com o maior carinho, aprendi muita coisa com ela. Era a Sônia Boiron, irmã da Selma Boiron, que são dois grandes nomes da locução. A Sônia depois largou o rádio. Era a Selma Vieira, que eu sou completamente apaixonado por ela. Eu acho que ela é uma das pessoas mais espetaculares por causa de tudo. Aliás, só um parêntese, a gente está aqui no estúdio da Antena 1, e a gente é isso. Estamos aqui na Urca, na Antena 1, no Rio. Não sei se aparece aí, 103,7, uma rádio que é especialíssima. Que é a sua casa hoje. Mas vamos continuar. A Fluminense... Então a Fluminense se tornou uma casa para mim, porque eu era, inclusive, mais velho do que a equipe de locução, dos produtores, uns cinco, de cinco a nove anos, mais velho que a maioria. Mas eu adorei aquilo, adorei aquela vida. Quanto tempo você ficou lá nessa primeira vez? Na Fluminense, infelizmente, só fiquei uma vez. Sempre que eu voltava não houve essa chance. Eu sei lá, eu acho que eu fiquei uns dois anos, três anos, quatro, cinco, eu não sei. o tempo o suficiente para ser feliz e eu adorava aquilo. Porque depois fui mudando de horário, as pessoas foram saindo, Milena foi para a Manchete, a Marcinha saiu e foi para a Alvorada. Então foi abrindo vagas. E aí, quando a Milena saiu, eu assumi aquela função de treinar as novas locutoras. Então eu treinei uma função de gente, fiquei muito orgulhosa disso, e só deixava entrar no ar quando achasse que ela estivesse pronta, porque eu não queria queimar carreira de ninguém. Então eu falei, não, você vai fazer isso até ficar redondinho e tal. Tem uma frase que a Sônia Boiron sempre falava que era assim, para trabalhar em rádio você tem que ser completamente maluco, porque você fica sozinho numa sala falando com as paredes. Então você já tem uma noção, você tem que saber brincar para poder articular aquilo tudo, saber se controlar para poder lidar com as coisas que aparecem do nada que você tem que resolver, problemas ou coisas novas. Esse encontro, para mim, é a coisa mais importante. Eu sou influenciada por todos os colegas que eu tive, porque todos eles trocaram alguma coisa comigo a mais ou muito mais. Eu sempre aprendi com todo mundo, então as pessoas te dão toques, elas te ensinam, elas facilitam a tua vida. Isso é o que possibilitou a minha vida no rádio, porque senão era como se eu tivesse entrado numa nave e fosse sozinha para o espaço federal. Não há com quem trocar ideias. Então o rádio não tem graça, assim. Você, depois que você ficou na Fluminense, você continuou? Olha, eu na rua, eu não lembro direito quanto tempo eu fiz Fluminense. Mas aí foi para onde? Quando a Marcinha saiu da Alvorada, ela saiu dali para uma gravadora para fazer outra função. Ela era produtora, locutora, e ela foi para uma gravadora. E aí ela me indicou. E aí, naquela época, eu já estava meio querendo alguma coisa assim, porque eu tinha entrado ali e eu não saía muito daquilo, né? E aí eu falei, eu queria ver coisas novas. Aí ela me indicou, perguntou se eu queria, e eu fui lá. Aí eu saí da Fluminense numa terça-feira, eu me lembro disso. E na quinta-feira eu já estava começando na Alvorada. Foi aí que aconteceu uma história que eu contei antes da gravação aqui, que o jornalista da rádio, que me perdoe, não lembro o nome, falou que lá o pessoal de Santo Cristo todo ia se suicidar porque eles não iam trocar a rádio rock pela rádio Alvorada, que era uma rádio que tem outro público, outra audiência e tal, e eu morri de ir com aquilo. E aí ele falou, não tem jeito, ninguém vai te ouvir. Se perdeu a audiência. Eles estão se matando de tristeza, mas não tem jeito. Porém, temos que viver com isso. É, mas vai conquistar outros, com certeza. É. É o que aconteceu. Acontece. E a Alvorada também foi sensacional. A Alvorada é uma rádio mineira, então ela tinha filiais em vários lugares no Rio. Então tem aquele espírito mineiro que eu adoro, que é o clube da esquina. Então isso era padrão. Por exemplo, na época que eu trabalhava saindo do ar, na hora da voz do Brasil, todo mundo que estivesse na rádio, fosse quem fosse, com exceção de um jornalista, porque ele tinha que produzir material para as oito da noite. Mas fosse quem fosse, saía todo mundo. Então tinha outros que vinham de outros lugares. Tem um mosquito aqui. Não sou eu. Eles vinham de outros lugares só para visitar, porque era um grupão assim. Isso tinha na Fluminense, tinha na Alvorada e tem aqui. Todos nós íamos para um restaurante, bater papo, brincar, rir do outro, não sei o que. Isso era todo dia. Happy hour. Era um happy hour. Aí o tempo foi passando, depois a Alvorada foi para o centro do Rio e tal. Era onde a Alvorada? A Alvorada era na Tijuca, em frente àquela Praça San Espenha. É um piscina de um shopping e tem histórias divertidíssimas. Foi quanto tempo lá? É difícil falar isso? Para mim é difícil, porque para mim eu fiquei 100 anos em cada uma. E na verdade, o tempo preciso, eu não sei. Mas aí eu posso ver se depois... Eu sei, datas são legais, né? Então, eu comecei no finalzinho porque eu saí da Fluminense ainda na década de 80 e comecei na década finalzinho e pegando já 90, eu acho. Márcio Marques entrou junto comigo, que é um grande amigo, eu sou fã dele também, é uma pessoa ótima, um grande profissional, além de ser divertidíssimo. Isso é uma coisa normal em rádio, as pessoas têm um alto senso de humor, eu acho que isso facilita tudo ficar mais possível na vida. Além do Márcio, era o Lima, que infelizmente faleceu ano passado, em outubro. O Lima, que é um locutor com uma voz macia, linda, é o tipo da pessoa que coloca você em estado alfa, foi maravilhoso. Tinha, ai meu Deus, o Robson França, meu amigo querido, foi quando eu conheci o Robson, que a gente trabalhou junto, que está na JB há muitos anos. Enfim, nessa época primeira, eu me lembro assim, quem era o coordenador era o Marco Aurélio, que a gente chamava de Magal, que era uma pessoa que também ajudou muito a formar a minha... Eu já sou uma pessoa muito exigente, eu gosto de rir, brincar, fazer palhaçada, mas eu sou muito exigente com a operação com o que o ouvinte vai ouvir. Eu não gosto de fazer aquilo que a gente me flechado, troço dentro de qualquer maneira, fica buraco no ar, isso me enlouquecia. Na Fluminense, eu chutava a parede quando eu errava. Depois de um certo tempo, eu cheguei à conclusão que não resolvia nada, o pé ficava doendo e não mudava nada, já tinha ido. Então, eu tive que aprender a lidar de outra forma com o erro, quando você erra. O Magal, ele me ajudou muito nisso, na Alvorada, porque, por causa desse espírito de palhaço, todo mundo fazia as coisas para o mais sério do mundo. Ele tinha mania de entrar no estúdio, ele era o meu chefe, naquela época do LP. O LP, você tinha que tirar o LP, tirar o LP com uma capa plástica, tirar ele da capa, procurar colar do A ou B, achar, botar, colocar. É o tempo que isso leva. Procurar a faixa, né? Procurar a faixa e achar o ponto e voltar, uma volta e meia que era o que eu usava, e deixava ele ponto para disparar. Ele entrava no estúdio, de repente, isso tem que entrar no ar agora. Eu olhava, faltava 20 segundos para a música que ele estava tocando. Eu falei, sério? Qual a música? Tá. Aí, uma vez, eu resolvi perguntar a ele, eu falei, mas por que isso? É alguma coisa que foi combinada? Porque o Alvorada jamais fez isso, jamais fez jabá. E eu não entendi. Aí ele falou, não, por que não deu a fim? Eu falei, você está de onda, eu vou matar você. Aí, às vezes, ele ia, final de semana, ele era solteiro, então, ele morava lá na Tijuca, de vizinho, quando ele aparecia, mas estou contando isso, hein, Magal? Ele aparecia no estúdio, de tarde, às vezes, no horário que eu estava lá, aí ele sentava, e a gente ficava batendo papo. Aí, na hora que eu falei, peraí, que eu vou ler. Aí, quando eu ia abrir o microfone, ele pegava o microfone, assim, né? Aí, ele ia fazendo assim, aí eu ia seguindo, e não sei o que, não sei o que lá, e lá ia eu. Aí, um dia, eu vi aquele saco cheio, eu parei. Então, para o ouvinte, ficou, ele, não sei o que, isso era assim, e como ele vivia me testando, o tempo inteiro, eu acabei melhorando a minha operação, e a minha velocidade, porque rádio é velocidade, né? Se você esperar uma semana, para fazer alguma coisa, não vai acontecer nada, né? Rádio é ontem, né? É verdade. Você tem que aparentar calma, então, você tem que ser zen, É, mas depois acaba entrando no sangue mesmo. Entra, isso entra, mas eu acho que entra de uma forma curiosa, ela entra também, ela passa lá, por trás do cérebro lá, vai para um lugar muito específico, que é assim, eu não sei se você tem isso. Quantos anos você já está em rádio? Ah, tem 20, 30 anos quase. 30 anos, então você deve ter isso, sonhos, que você está sonhando, e de repente alguma coisa no rádio está acontecendo, você tem que correr, fazer, nunca dá nada a tempo, aquela angústia que dá, né? O Marcão disse aqui no programa, que isso já é um plus, que vem com quem trabalha em rádio, quando você assina a carteira, você já ganha de presente, de brinde, Você já ganha uma paranoia automática. Que você vai sonhar com essa vida, depois que sai, continua sonhando. A rádio, a antena não tinha acabado, eu fiquei seis anos sem fazer rádio, eu migrei para fotografia, e eu tive esses sonhos, sonhos que, um deles inclusive, que estava tudo montado na rua, estúdio na rua, aí as pessoas passavam, polícia, bombeiro, e tem que levar aquilo lá, e tem que entrar no ar agora, e eu falei, gente, cara, paranoia, eu não acho que eu estou agora, a gente não perde essa. A adrenalina reme, o que que me se despertou? Eu já tinha, mas eu nunca tinha falado isso para alguém, e a adrenalina reme falou, não, eu tenho sonhos, eu também, eu fiquei sabendo que todo mundo tem. Mas é isso que é essa coisa, de como a gente coloca no piloto automático, metade do cérebro, quando a gente está no ar, está funcionando já com isso que você já sabe, essa rotina, e o outro fica livre para o novo, o que está vindo aqui, para você ficar atento. Então eu acho que quando você relaxa, aquilo não sai dele. É verdade, fica registrado. É de vez em quando você sonha como maluquice dele. Alvorada e depois? Aí depois da Alvorada eu vim para a Antena 1. Naquela época era o Romilson, que foi da cidade, que era o coordenador, mas aí por questões pessoais, na minha vida pessoal, eu só pude ficar aqui, acho que quatro meses. Isso era da década de 90, não lembro. E quatro meses, não pude ficar mais. Eu fazia o horário de 6 da tarde às 10 da noite. E aí eu tive que sair, e aí, isso é engraçado, nesse pouco tempo, a gente fez uma amizade muito grande, eu e o dono da rádio, porque sempre gostou, ele sempre gostou de rádio. Então, ele entrava aqui em todas as salas, cumprimentava um por um, como é que está, tudo bom, depois é que ele parou, eu não fazia mais isso, com essa frequência. Mas, sempre vinha aqui e tal, então ele sempre gostou da equipe. Ele foi um dos que sofreu com o fim da rádio, ele não queria que acabasse também. Interessante tudo isso. Aí, quando eu voltei para a Alvorada, aí fiquei lá, mais um bom tempo na Alvorada, alguns anos, que claro que eu não vou lembrar quantos, mas eu fiquei muito tempo, aí trabalhei nessa época, aí que Magal já não estava mais lá, era o Paulo Martins, grande Paulo Martins, que era o coordenador, Márcio Marques, Samuel, França, o Robson França não estava mais, já tinha saído para a JV, não tinha tempo, e mais, espera aí, meu Deus que eu vou, o Lima ainda estava, aí tinha também um programador, Eduardo Carvalho, que eu considero uma coisa espetacular, ele tem uma capacidade de conhecer música, é um programador tão fino, que ele conhece tão fino, nesse sentido, de conhecer tão bem a matéria, que é o trabalho dele, que é a música, que ele vinha com planilha para mim, que eu botava, que eu ficava encantado, eu gosto de fazer perfeito, então por exemplo, ele conseguia chegar nesse requinte, uma música terminava com um solo de piano, a próxima começava com um solo de piano, então o Eduardo era uma força, então era assim, já não tinha mais essa coisa de todo mundo para o bar, mas continuava aquela festa, e aí a minha chefe, a Suzana, que se tornou uma amiga, volta e meia me ligava na alvorada, porque era o diretor da rádio, que também se chamava, mesmo o nome do dono, e ligava, pedia para a Suzana me ligar, ver se eu tinha, ela já era coordenadora aqui, se eu tinha alguém para indicar, um dia eu digo assim, eu li, você tem alguém para me indicar? Porque ela falou assim, alguém tipo você, eu quero você, mas era por causa dele, que ele mandava ligar e tal, aí acabou que a gente se conheceu, eu e ela pessoalmente, rimos muito disso, Suzana é fantástica, divertidíssima, é uma sensacional programadora e chefe, você voltou para a Alvorada? Então, foi Fluminense, Alvorada, Antena 1, quatro meses, só me lembro disso, porque foi muito curto, voltei para a Alvorada, eu voltei para a Alvorada, alguns anos, e aí depois, para a Antena 1, e aí, foi sensacional, porque a equipe daqui, era espetacular, você está até hoje, fora da Antena 1? Aí eu fiquei nove anos aqui, isso eu lembro, fiquei nove anos aqui, quando eu retornei para a Antena 1, então, Nayara Alves, top de linha, até de manhã, Raquel, que você conheceu agora, top de linha, só locutora top de linha, Isabela Quadros, a Mônica, que a gente falou, Mônica Lima, Mônica Lima, Cristina Jorge, aquela voz maravilhosa, aquela voz do metrô, quantas vezes eu entrei no metrô, e vi as pessoas ficavam quietas, aí quando ela entrava, falando da gravação, próxima a estação, eu vi as pessoas assim, meu Deus, aí eu chegava, minha amiga, eu contava para ela, as pessoas estão delirando, aquela voz maravilhosa, aí a rádio acabou, foi feito então, o último dia, e aí, como aqui, é como eu te falei, há uma amizade, há uma brincadeira, há uma coisa entre nós, depois que a rádio acabou, a gente ficou marcando mensalmente, um almoço, entre nós, para a gente se ver, isso nunca morreu, é isso que eu estou te falando, rádio é equipe, é coletivo, não é outra coisa, uma pessoa sozinha não faz rádio, tiveram a ideia de fazer o seguinte, pegar, naquele dia, o último horário, acho que era isso, o último horário, e dividir ele pelo número de locutores, então cada uma faria, acho que 15 minutos, 20, 30 minutos, não me lembro mais, e aí, enquanto isso, a rádio cheia aqui embaixo, com familiares, com amigos, com fãs e tal, e nós todos íamos para uma sala lá embaixo, ficar ouvindo, no rádio, lá embaixo, o aparelho de rádio, mas toda a equipe mesmo, a gente, a própria rádio, fez três festas de despedida, e aí, a gente ficava, cada vez que subia uma de nós, para fazer, então, ali fora, tinha uma lista dos horários, de quem ia fazer qual horário, e eles tiveram a ideia, de fazer o seguinte, a primeira locutora, que ia fazer, era ser a mais nova na casa, e nessa sequência, a última ia ser, a mais antiga, que tinha mais tempo, que foi a Nayara, que tem anos e anos, de antena 1, foi acontecer uma coisa fabulosa, na hora que a gente, eu vi que a Nayara, foi se despedir, a gente ficava, a gente corria para o rádio, para ouvir, a despedida, o texto que cada um, ia dizer, que quis fazer na hora, e tal, quando ela se despediu, eu fotografei tudo, porque eu sou fotógrafo, mesmo que eu não fosse de profissão, eu ia ser fotógrafo, porque eu já sou, eu amo fotografar, minha ideia é um dia, juntar isso no livro, e contar essas histórias, porque com a foto, fica mais fácil, para ver data, ela vem com data, e tal, é mais fácil para contar, dependendo de mim, eu não lembro do dia, mas esse dia eu lembro, e aí o que aconteceu, eu tinha uma bolhufa no chão, lá, eu escalei aquela bolhufa, para poder ter um ângulo, para pegar aquela galera, na hora exata, em que a Nayara, se despediu, com um texto lindíssimo, que está na internet, tem no YouTube, alguém gravou, eu agradeço muito, e colocou lá, e aí aconteceu uma coisa surpreendente, eu não sabia que o diretor da rádio, amava tanto essa rádio, quanto a gente amava, então na hora que, ela se despediu, que ela deu tchau, e deu aquele micro segundo, para entrar já a nova rádio, o diretor desligou o rádio, aí todo mundo parou, as pessoas chorando, outras assim, e todo mundo emocionado, e eu fiz essa foto, e todo mundo, por que? e aí ele falou assim, não quero ver outra emissora no nosso dial, arrepio, é muita emoção, rádio é isso, se rádio não for vida, não é rádio, mas aí de qualquer forma, da sua carreira, Antena 1, depois desse espaço, que ela ficou fora, você trabalhou? anos, isso, aí depois a rádio, mas você não trabalhou em outra rádio, não, porque aí eu fui enveredar, pela carreira de fotógrafo, aí comecei a fazer fotografia, de casamento, e outras fotos, com a parte mais importante, em casamento e tal, mas continuo fotógrafo, aí a rádio voltou, e aí voltaram, Nayara para abrir, isso eu achei lindo, porque a rádio fechou, com a Nayara, e reabriu com a Nayara, sensacional, sensacional, e aí, a Raquel também, e eu não tinha, eu fui chamada, mas eu não tinha como me encaixar, porque a minha vida tinha mudado, e aí, um dia Nayara, eu preciso fazer, ficar fora uma semana, me pediu para fazer e tal, aí vim aqui, foi ótimo, treinei com ela, porque eu ainda não conhecia, esse programa, aí quando eu estava fazendo, uma semaninha aqui, um dia a Suzana, entrou aqui e falou assim, você vai ter que escolher, ou você vai fazer, pelo final de semana, ou você vai fazer a noite, eu falei, cara, minha vida agora mudou, eu preciso ver, consultar, meu marido, como é que eu vou compor isso e tal, aí eu falei, então beleza, vou fazer o final de semana, porque aí é um jeito de eu estar de novo aqui, coisa que eu jamais acreditei que acontecer, quando a rádio acabou em 2009, eu falei, não sou mais locutora, esqueci, embora os sonhos recorrentes ainda aparecessem, mas, o sonho continua, o sonho vai, eu não esqueço do jeito, com certeza, teve uma importância, teve, não, teve vários, mas assim, nada muito importante, que comigo, eu vi a entrevista da Adriana Riemer, que ela falou assim, comigo não era muito comum, comigo também não, o primeiro foi assim, muito bobinho, foi raro, que eu passo a tomar aquele cuidado absurdo, mas acontece coisas, que é aquilo que eu te falo, que a vida entra, né, que foi o seguinte, na Fluminense, no início lá, e eu preocupadíssimo, querendo acertar tudo, eu estava entrando no ar, às seis da tarde, abrindo um programa, Hora do Rush, que era, sempre tinha um editorial, era muito legal aquilo, era uma rádio feita por universitários, então era uma rádio, cheia de ideias interessantes, e tinha um editorial na abertura, era uma página A4, desse tamanho, com texto enorme, e a gente falava em cima de uma trilha, então tinha música, e era um assunto, né, interessante na época e tal, na hora exata em que eu começo a falar, que o programa está no ar, era assim, a porta da Fluminense era aqui, da FM, tinha um corredorzinho, e aqui era a porta da AM, na porta da AM, ali tinha várias pessoas, que faziam programas diferentes, muito populares e tal, e era comum trazer visita para a Paula participar do programa, que não tinha experiência nenhuma de rádio, nenhuma. Eu tenho uma ideia do que aconteceu. É o que aconteceu, o banheiro era do lado da, do estudo da FM, que ficava entre as duas, e alguém falou para uma senhora, que para ela poder dar o banheiro, ela bastava só pegar a chave do banheiro, que estava do lado da porta, então era só isso, ela abria a porta, fazia assim, pegar a chave e usar o banheiro, acabou. Mas ela era uma pessoa preocupada, então eu entrei no ar com a trilha, e aquela voz, sabe aquela coisa que você se prepara, eu vou falar esse texto bonito, e tal, e tal, então eu começo, e blá 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 blá, a porta abre, posso fazer a voz? Pode. Minha filha, eu preciso pegar a chave do banheiro. Aí quando eu ouvi aquilo, eu lendo, aí eu fiz um sinal para ela assim, né, para e tudo bem, mas eu devolvo. Cara, foi isso, o texto inteiro, uma página, na quatro, de voar na chave do banheiro, olha minha filha, eu devo, eu não vou demorar, rapidinho eu trago para você. Mas você não deu tempo de fechar o microfone, sei lá. Não tinha, eu já estava embalado. Por causa disso, você começa a pensar, cara, é a Fluminense, ela tinha um negócio que eu achava muito inteligente, que era o seguinte, para sobre a locução, se você tiver algo inteligente, interessante, ou oportuno para dizer, diga, se não tiver, cala a boca e faz a rotina. Então, eu gostava muito de brincar na troca com a Elisabeth Pajuaba, que agora eu nem é uma locutora há muitos anos, estava até fora do país. Então, eu brincava com ela na hora de passagem do som, e uma vez aconteceu isso, o telefone tocava, e ele não era para tocar, porque tinha um que piscava. E aquele que tocasse era para ser atendido em outra sala, e a pessoa não atendia. E a gente estava, oi, Beth, tudo bom, eu estou me despedindo, você vai ficar com a Beth Pajuaba? E o telefone, trim, 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 trim. Me deu uma loucura, eu olhei para ela e falei assim, pessoal, só um minuto, placa, 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 eu fiz a mudança toda, eu que já estava com o fone, alô, feminista e fêmea, boa tarde, eu queria falar com você, eu falei, você pode esperar só um instantinho, que a gente está tentando fazer uma passagem aqui no ar, e eu e a Beth, não, beleza, muito obrigado. Muito obrigado. A Beth ficou assim, placa, placa, então a Beth, tipo assim, nossa, o que tem de história? Se a gente for fazer, você devia fazer o segundo projeto só com história, porque o que tem de história fabulosa é sensacional. Lina, eu só tenho que te agradecer de verdade. que eu falo para os estudos. Que isso, você é sensacional, eu tive a honra de te conhecer, Que honra de abrir esse espaço para falar, seu projeto é sensacional, você vai fazer o segundo projeto. Vou, vou, vou. E eu quero trazer alguém para entrevistar ele, podia fazer várias pessoas se entrevistando na moda viva, você no meio, todo mundo perguntando sobre você. Já pensou? Será que eu tenho essa importância toda? Ah, não, você é o criador do projeto, olha só, museu da imagem, do som, do rádio e da locução. Então, você já entrou para o mapa, querendo ou me querendo. Tomara que seja importante, que a intenção é essa. Senhoras e senhores, hoje, na hora que a gente está falando, uma fantástica, Eulina Revo, que tem o prazer e honra, né, de estar aqui, e conheci hoje, né, de fato, de a gente trocar, já falava por telefone, pessoalmente, pessoalmente, e por rádio, essa voz maravilhosa, eu conheci de outra emissora. É verdade. Senhores, a gente se encontra no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau. Curta o vídeo e se inscreva no canal.